Vamos falar agora aqui de arte, de cultura, no nosso quadro Cartaz. As habilidades nos desenhos levaram Leno Carvalho a um lugar que talvez ele jamais tenha imaginado. Pode ter sonhado, mas jamais imaginado. Levou ele, levou esse artista piauiense a ter o nome reconhecido no exterior. Estou aqui ao lado dele. Leno Carvalho está aqui comigo no Jornal do Piauí. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Como vai? Tudo bom? Tudo bom. Leno está aqui com a gente para falar do The Rift, o trabalho mais recente que ele está produzindo e que ultrapassou o Brasil, as fronteiras nacionais. Leno, como é que foi chegar a esse ponto? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, a sua história. Você começou a trabalhar com quadrinhos quando? Olha, eu comecei aproximadamente no ano de 2007 com trabalhos bem tímidos para editoras pequenas norte-americanas. Ah, você já trabalhou direto para o mercado norte-americano? Já trabalhei direto para o mercado americano. E aí o que você fazia para os americanos? Ah, fazia basicamente o que eu faço hoje em dia, que é desenhar, criar o visual de uma história através de um roteiro previamente feito por um escritor. Tá bom. Nós temos aqui algumas imagens do The Rift, que a gente vai mostrar para vocês. São fotos do trabalho. Olha aí, The Rift. Essa aqui é a capa. É a capa do trabalho que está sendo feito pelo ano. E aí são os desenhos, rapaz, que é uma obra de arte. Eu tenho maior admiração por quem faz quadrinhos, porque isso é fantástico. É um negócio tão forte que os filmes, inclusive, começam com desenhos que parecem com histórias em quadrinhos, né? Sim, sim, são basicamente histórias em quadrinhos. E aí eu queria saber como é que você chegou nesse trabalho, o The Rift. Como é que você começou a fazê-lo e sobre que encomenda? Esse trabalho foi uma feliz coincidência de um amigo, que é colorista, encontrar a proposta de trabalho num fórum e, tipo assim, passar para mim e dizer, ó, você faz aí, se der certo você me indica como colorista. Aí eu comecei a fazer esse material, meio que timidamente, porque era um projeto, o dono do projeto nunca tinha feito quadrinhos, nunca tinha escrito quadrinhos, então ele estava meio tímido, meio preciosista com o projeto. Aí eu fui fazendo dez páginas, mais algumas páginas, até que, poxa, ele gostou da primeira edição e disse, agora assina bem aqui o contrato para fazer as próximas. Aí eu comecei a fazer, até que fui descobrir quem era o escritor, o que é que ele fazia. Ele já era um cara que estava metido na indústria de cinema. Ele é ator de cinema, ele é produtor de filmes também, junto, inclusive, curiosamente, com o ator que faz o Gavião Arqueiro do Vingadores. Dos Vingadores. O Jeremy Renner, isso. O Jeremy Renner. E aí você fez o trabalho para ele, sobre encomenda, e agora já estão em conta as edições? Não, isso é como se fosse um filme. Então, normalmente, o formato americano são quatro edições, uma minissérie, que é o tamanho padrão, são quatro edições. Fizemos quatro edições, começo, meio e fim da história. Então, fechou-se como se fosse um filme. Tem um pequeno ganchinho ali para, possivelmente, ter mais quatro edições, como se fosse um segundo filme. Tá, deixa eu tentar, então, entender. Certo. Porque, por exemplo, você tem, normalmente, as pessoas em casa conhecem as histórias em quadrinhos a partir dos super-heróis, né? Sim. Aquelas histórias infinitas, né? Certo. Que se conhece e nunca termina. E existem algumas histórias em quadrinhos, como Watchmen. Sim. Com dados de SX, que são, ali, a história começa e termina naquela revista. Exato. Naquelas edições. Sim. É mais ou menos a mesma coisa do livro. Exatamente. Começa e termina naquelas edições ali. Pronto. Ali, aquela história está ali, terminada, contada, acabada dentro desse trabalho. Exato. E aí, eu te pergunto, é uma edição só, então? Essas quatro histórias? Ou são quatro edições distintas? São quatro edições distintas. Muito bem. São quatro edições distintas. E elas estão disponíveis de que maneira, Leandro? Olha, atualmente, só no mercado americano. Mas, recentemente, eu abri no Catarse, que é um site de financiamento coletivo, a campanha para publicar aqui no Brasil, essa revista em português, as quatro edições, num volume único. Com autorização dos donos. Sim, tudo bonitinho, com autorização e tudo mais, dos donos, da editora. Já traduzido para o português? Já traduzido para o português. Sim. Feito para o público brasileiro. Muda a história? São as mesmas histórias? Muda o desenho? O que é que você mexe numa história que vai para mim? Exatamente a mesma coisa. A única diferença é que nós tínhamos a versão toda em inglês, agora temos a versão toda em português. Tá bom, então. E como é que vai funcionar, então? Como é que as pessoas podem ajudar? É assim. Na verdade, é uma ajuda, entre aspas, porque o site é de financiamento. Isso quer dizer o quê? Você compra previamente a sua edição. Aí, o que acontece? Se você quiser comprar só a sua edição, você contribui com o valor X. Se você quiser comprar a sua edição, mais o artbook, onde eu demonstro ali processos de como foi feita a história, você paga uma versão Y. Uma estendida. Exatamente. E assim, quanto maior o valor da sua contribuição... Mais benefícios você vai ter. Mais produtos você vai ter. Exatamente, sim. Olha, interessante. Olha, tem até um vídeo do Leno desenhando aí, eu achei muito interessante. Hoje o desenhista, ele pega ainda em caneta e papel, Leno? Sim, sim, pega uma caneta e papel. Eu, particularmente, no meu processo, eu só uso atualmente o digital, porque às vezes é mais fácil para enviar, às vezes você não precisa bater cabeça, comprar papel, comprar tinta, que por aqui não é muito fácil. Então, o digital, ele quebra bastante o galho. Não deixa mais fácil, mas quebra galho em algumas etapas. Mas ele resolve esse problema, por exemplo, do tipo de tinta, caneta, esses coisas tudo. Exatamente. Exatamente. Em compensação, você não vai ter o original, que às vezes você pode vender uma página original no eBay, por exemplo. Então, eu não tenho essa opção, porque não existe uma página física original para que você venda. Muito legal. Olha, é muito legal conhecer o seu trabalho, Leno. Trabalho que é feito para o exterior. Você faz tudo daqui do Piauí e manda tudo para lá. Tudo daqui do Piauí. Eu trabalho, atualmente, eu trabalho para a Europa, para a França, para a editora chamada Soleil. Eu já trabalhei para o mercado chinês, para o canadense, para a americana há bastante tempo e tudo de casa. Muito bem. É um privilégio, mas é muito trabalhoso. Trabalhar em casa é um privilégio, porém extremamente trabalhoso também. Demais. Leno, parabéns pelo talento, parabéns pelo The Rift, pelo produto, pela capacidade de fazer e parabéns porque, de alguma maneira, está levando ali um pouco do nosso Estado para o público norte-americano, europeu e do mundo inteiro. Eu poderia fazer só um pequeno, Jabá? Claro. Para quem estiver interessado em contribuir e fazer parte da campanha, é só acessar o site catarse.me e procura lá por The Rift ou por Leno Carvalho. Muito bem. The Rift ou Leno Carvalho, pode procurar lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço, hein?